E a Defesa Civil Municipal intensificou essa semana as fiscalizações em marquises e shoppings de Campina Grande. A nossa equipe acompanhou hoje de manhã essas ações. Bora ver. Olhos atentos a irregularidades. Desde a quarta-feira, técnicos da Defesa Civil de Campina Grande intensificaram as fiscalizações de marquises no centro da cidade e em shoppings. Fizemos ontem a Marcial Pinheiro, quase toda a Marcial Pinheiro. Hoje já estamos aqui na Venância Neiva dando continuidade ao trabalho e pretendemos continuar fazendo. Agora, toda semana, pelo menos dois dias, acompanhar as marquises aqui do centro e também dos bairros. A fiscalização acontece em virtude do aumento do fluxo de pessoas em dezembro por causa do Natal e do Ano Novo. Essa loja foi autuada por não apresentar impermeabilização na marquise. O fiscal de obras da Defesa Civil revela que outros estabelecimentos também foram autuados esta semana. Umas marquises foram notificadas, outros já foram corrigidas. Há algumas compendências, mas a gente está fazendo esse acompanhamento. A notificação que nós fazemos, nós só damos baixa no sistema da administração quando o problema é solucionado. E não é difícil encontrar estas irregularidades. Em uma rápida passagem pelo centro, o risco é aparente. Muitos fios emaranhados, marquises comprometidas e até vegetação ameaçam essas estruturas e os pedestres. Segundo a Defesa Civil, os estabelecimentos autuados têm prazo para regularizar a situação e, caso não cumpram, podem ser multados e até interditados. Aqui no centro, que é um lugar com maior fluxo de gente, a gente tem dado cinco dias úteis para ele dar início a essa execução. Mas afastado, como tem um fluxo menor, geralmente a gente usa 15 dias. Mas esse prazo, ele não é, vamos dizer assim, obrigatório. Ele pode pedir recorrer desse prazo, dessa autuação, dessa notificação. Ele pode ir até a Secretaria de Obras e pedir um prazo maior. Porque realmente cinco dias para você dar início aqui no centro da cidade, pelo fluxo de pessoas agora, por toda a questão de mão de obra que eles dizem que é difícil de encontrar, realmente é muito pouco. Mas aí esse prazo pode ser ampliado, indo até a Secretaria de Obras e solicitando. Caso ele não vá à Secretaria de Obras, caso ele não dê início a essa recuperação de sua marquise, aí sim, no momento posterior, a gente pode retornar e iremos retornar, aí sim já fazendo uma autoinflação. E após essa autoinflação, ainda não havendo a correção da parte que cabe ao proprietário ou ao locatário, que o Código de Obras deixa bem claro isso, a gente pode até chegar a um momento de fazer interdição do estabelecimento comercial dessa pessoa.